Andar pelas ruas no centro de Teresina está cada vez mais complicado, não pelo trânsito, mas por causa da onda de violência. Está perigoso demais, ninguém está nem podendo andar na Teresina, os assaltos são diretos. Aqui tem muito assalto aqui nessa avenida durante a noite. A noite aqui é muito perigoso. Você já viu algum assalto? Já, já vi sim. As pessoas vieram correndo, descendo a rua e gritando, meu celular, meu celular. Estudantes têm medo de andar nas ruas por causa dos assaltos. Eu procuro não andar com o celular na mão, porque está tendo muito assalto por aí, principalmente na Praça da Bandeira. A gente fica muito inseguro, porque você não pode mais fazer nada. Não pode mais sair de casa, não pode mais sentar na porta de casa. Esta dona de casa está traumatizada e não esconde a indignação. A filha dela faz curso no centro. A garota foi assaltada junto com uma amiga. O assalto aconteceu aqui na avenida Campos Salles, no centro de Teresina. As duas estudantes estavam saindo do curso quando foram surpreendidas por um assaltante. O bandido, além de xingá-las e de agredi-las, também levou o celular delas. Nesta foto tirada pela vítima, é possível ver as marcas das agressões no braço. Minha filha vem saindo do SENAC, que ela trabalha e estuda, para poder ter as coisas dela, para poder vir um marginal, um bandido, que a gente sabe lá de onde é que sai uma criatura dessa para ir assaltar uma menina que vem saindo de um curso. Ele desceu da moto, atravessou para poder assaltar a menina, agrediu, minha filha está agredida, ela está lesionada, ela está traumatizada. Por favor, Arnaldo, onde a gente vai parar? A Teresina pede socorro. Antes, ela deixava a filha na parada de ônibus. Agora, vai ser obrigada a deixar a menina na porta da escola e do trabalho, porque não se sente mais segura. Já acordo 5 horas da manhã para deixar na parada, então agora eu tenho que ir deixar ela no curso, tenho que deixar no trabalho. Quer dizer que ela, não é nenhuma segurança eu indo com ela, mas para mim eu tenho uma segurança de eu deixar ela lá, que ela está lá.